Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera, galera esse item do Bob Esponja tá disponível agora com 20 mil cópias, galera, eu já ganhei ele aqui, pode ver que eu já ganhei, beleza, tem muita cópia aí, e eu vou tá explicando pra vocês como que ganha esse item agora, pessoal, quer ter a chance de tá ganhando Roblox, deixa o like nesse vídeo, comenta a palavra nick, coloca seu nick do Roblox aí também, clica embaixo do vídeo, entra no meu grupo, fez esse espaço, você já tá concorrendo a Roblox toda sexta-feira, quer aumentar sua chance, comente mais vídeo, dê like mais vídeo, porque são vídeos aleatórios que eu vou tá escolhendo aí no canal, agora se você quiser ganhar Roblox só assistindo, se inscreve no canal da Lê, lá você assiste as lives, vídeo estreia, ganha ponto e troca por Roblox, beleza, pessoal, esse item aqui pra pegar, é aqui nesse mapa, mas é o seguinte, eu vou mostrar aqui a missão pra vocês bem rapidinho, ó, eu ganhei ele já, ganhei o emote, tava jogando aqui, tô jogando aqui, jogando em live aqui, ó, já peguei o emote completando, e pra pegar esse item, você tem que completar todos os outros mapas que vê os itens, e eu acabei de completar esse aqui agora, e já liberou aqui eu ganhei, beleza, então, vê aí se você já completou, até desceu a tela ali de resgate de novo, mas eu já ganhei, ele já tá na conta, se você já completou aí, é, aqui esses mapas, é só você entrar aqui, completar esse aqui, ganhar o emote, e aí vai tá liberando aqui a caixinha, se tiver aqui, não aparecer, é só você sair do mapa e voltar e clicar aqui, e você vai tá conseguindo ganhar o item aí, beleza, pessoal, então, é isso, eu vou tá deixando todos os links aí, descrição do vídeo, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, pessoal, até a próxima, fui, adiós, e tchau! E aí